Aaaaaaaii... Garoto! Garoto! Ai, que que é... AAAAAAI! Meu Deus do céu, o que que é isso? Que... Que é você? Acorda, moleque. Ué, eu tenho de ter ovelha na minha janela, você tava me espionando... Seu velho tarado, você tava me espionando para dormir. Bora, desce agora. Que... Que... Por que ele tava... Ele tava me chamando da janela. Ai, esse velho é doido Pelo amor de Deus, aonde eu vim meter, velho? Tá Ai Ai, eu acordei nem... Tá, 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 tá tudo zonzo pra mim ainda Ai, que foi, que foi? É... Hoje chegou o dia do treinamento Aqui, ó, se alimenta pra gente sair Mas já... Mas já é cedo, é cedo demais E você tá achando o que, garoto? Que você vai ficar aí... É... Achando que vai dormir? Ué... Tá, 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 tá bom que seja Você não veio pra cá pra dormir Ai, tá bom, velho Ranzinza Ai, que raiva Hum... 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 Essa... Essa cenoura é boa Hum... Isso aqui, ó Claro Isso aqui é sopa de beterraba? Aham Eu odeio sopa de beterraba Eu não gosto Mas tem que tomar pra poder ajudar os músculos a se desenvolverem Agora vambora Ai, tá bom, tá bom, tá bom Hum... 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 Aí Hum... 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 Pronto A gente vai treinar lá fora Lá fora? Tá bom, que seja Tá bom, é... Cadê? Aonde que sai? Aqui que eu não sei de nada dessa vila ainda E... E... Você tá aprendendo o caminho, tá? Tô Hum... Tá, muito bem Me segue Aham E... Hum... Você tem que aprender esse caminho Pra que você não acabe Se perdendo e ficando Circulando por aqui Que não é muito bom Você fica circulando por caminhos que você não sabe Ai, ai Tá bom, tá bom Ai Mas... Não tem ninguém nessa vila não Ou o povo já foi trabalhar, sei lá Já foi trabalhar Você acha o quê? Ai, tá Então... Hein, você tá achando que Aqui é... As coisas são fáceis aqui na vila? Ah, mas... O povo acorda muito cedo aqui Não é culpa minha É... Pois é Você tem que aprender a treinar Ai... Tá bom Então agora minha vida é acordar cedo e treinar Ô, Roberto Ele tá falando Você... Viu se o Cleber já saiu? Esse velho, ele tá doido Ah... Sim, ele... Ele já foi Tá bom Esse... Que... Que foi? Nada, nada, nada não É que você tá meio doido Conversando com um porco, né? É claro Você nunca vai conseguir conversar com um porco Enquanto você não souber dominar o poder do vento, moleque Ai... Tá... Tá bom Ai... Pra que essa agressividade, seu velho ranzinza? Se você continuar me insultando Eu não vou mais treinar Tá... 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 Tá bom Que seja Eu vou começar a te chamar de sensei, tá bom? Muito bem Tá bom Mas... Será que é ali a saída? Estamos chegando já na saída Beleza, mas... Qual vai ser o treinamento? Você sabe... Você pode me falar agora? Eu quero... Eu tô muito descioso Eu quero lutar Você tem que ser tranquilo Como o vento, garoto Ai... Quando chegar o momento você saberá Tá bom Que seja Mas... Eu quero... Eu quero conseguir uma espada logo Pra eu lutar Matar todos os goblins Matar todos os monstros Que tem nesse mundo Ai... Nossa... Eu vou matar todos eles Com a minha espada dos ventos Garoto Foram comer a comida deles Roubaram a comida deles E eu tive que matar os pobres goblins Que não tinham culpa de nada Ai... Tá bom Que seja Mas eu precisava daquela comida Era muito boa É... Você não tinha necessidade da comida Na verdade Você só queria só Satisfazer seus... Seus prazeres mundanos É isso que você queria Tá... Ai... Tá bom Que seja Que seja Tá bom Eu... Eu vou lá depois Peço desculpa pros goblins Que morreram Ai... Eles morreram Ai... Você não entende nada, garoto Mas um dia você entenderá Tá... Tá bom, então Tá... Mas... Você já pode me falar O que que eu vou fazer? Ui! O que é aquilo aí? Isso daqui É o seu treinamento Hã? O que que eu vou ter que fazer com ele? Vou ter que... Vou ter que me vestir igual a ele? Ele tá se mexendo Não é espantalho? Não Você vai ter que Enfrentar ele Que... Como assim? Mas... Mas ele é um espantalho Ele não consegue se mover Sei lá Eu acho que ele não vai conseguir me bater Ó a cara dele Ele tá se mexendo Você não sabe de nada, né, garoto? Você vai ter que chegar Você vai ter que enfrentar ele Se você conseguir derrotar ele Eu posso até pensar em deixar Que você ande com a espada Uuuh! Beleza! Então é pra hoje que eu vou lutar Todo samurai jovem Todo samurai que está começando Tem que enfrentar Alguma criatura Portadora do poder do vento Para conseguir absorver os poderes Ah, então beleza Pode deixar que eu vou Quebrar esse espantalho ao meio Você é muito agressivo, garoto Agora toma O que? Uma espada? Ah! Não acredito que você me deu uma espada Ah, mas é de bambu Sim Você achou o que? Que você ia começar Com uma espada A melhor do mundo? Ah, ué Era pra ser uma espada Pelo menos que tem lâmina, né? Garoto A lâmina Não é O mais importante O mais importante É o poder do vento Ah De estar dentro de você Nunca se esqueça Ai Se você tiver Até mesmo um graveto Se você usar o poder do vento Você conseguirá transformar Aquele graveto numa lâmina Nunca se esqueça disso Ah Então Então Beleza É Eu posso começar? Pode Quando você quiser Tá, mas esse espantar Eu não sei se ele vai me bater Aí, ó Ai Ele tá me batendo Que isso? É claro que ele tá te batendo Enfrenta ele Tá Fuja Entende o medo Eu não consigo bater nele Muito, muito tempo Ai Que? É claro, você ainda é novato Ai Pera 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 Respire fundo Lembre o poder do vento Parece Eu tô sentindo Que foi isso? Nossa Eu tô muito rápido Muito bem Você tá começando a prender Parece que Parece que essa espada aqui Ela tá cortando Ela tá me deixando muito rápido Meu Deus A espada quebrou Ai Tem outra espada aí Meu Deus Você não tá usando a espada De maneira correta, garota Aqui Beleza Tá Tá na hora Tenha cuidado com sua espada Tá Pode deixar Nossa Nossa Parece que eu tô batendo muito nele A espada quebrou de novo Você quebrou mais uma espada Você Garoto O que? Você Não está fazendo Tudo de forma correta Vou jogar apenas mais uma espada pra você Ai Você tem que conseguir dominar a espada Não permite que ela quebre Tá Meu Deus Muito bem Você conseguiu passar no teste Você tem que lembrar disso Eu não vou estar sempre com você Pra poder Dar uma nova espada Você não pode permitir que a espada quebre Você tem que se lembrar do poder do vento Não omita que ela quebre Tá Mas O que que foi isso? Eu senti uma energia Muito forte E eu consegui Eu consegui me mover livremente Eu consegui Atacar ele Cada vez mais rápido É o poder do vento, garoto Então esse Esse é o poder do vento? Sim Ai Beleza Mas e agora? O que eu faço? Agora Você Vai ter um novo teste Hã? E o seu novo teste vai ser Você vai ter que buscar seu amigo E trazer ele pra cá Sozinho A questão toda é a seguinte Você precisa trazer Essa espada intacta Eu não vou te dar outra Se você trouxer ela intacta Eu vou considerar que você passou no teste E quem sabe Eu posso até te certificar Como samurai iniciante Então beleza Pode deixar Eu vou buscar Eu vou buscar meu amigo hoje Hoje mesmo Sim Pode ir Já tá na hora de você ir até ele Cuidado Que a estrada Até a sua vila É perigosa E você pode encontrar Muita coisa Que pode te matar Então tenha muito cuidado E que o vento esteja com gosto Tá bom Tá bom Pode deixar Meu Deus Eu não acredito Eu vou mesmo Me tornar Um samurai Que pode te matar